Olá amigos do blog do Nelson Lisboa, olá você que também está vendo esse vídeo aqui no Facebook da King Case. Nós estamos aqui na Rua Rio Branco, bem perto da Rua 9 de Julho, perto da Sobasi, aqui no cruzamento com a 9 de Julho. E vamos falar com vocês sobre a King Case, parceira do blog do Nelson Lisboa, que tem tudo o que você precisa em celulares, acessórios e serviços voltados para o teu celular. Aqui tem capinhas personalizadas, tem capinha para todos os tipos de celulares, aqui tem acessórios dos mais diversos para você escolher, para incrementar seu celular, seu som, para você curtir tua música aí no seu celular. E a gente vai conhecer um pouco mais da King Case. Estamos aqui para falarmos sobre a loja King Case. Tudo bem com vocês? Tudo bem. O nome das duas? Mariana e Gabriela. Mariana e Gabriela, me fale uma coisa, por que eu devo procurar a King Case se eu precisar de qualquer serviço no meu celular, se eu quiser qualquer celular, qualquer acessório para o celular? O que a King Case tem de melhor e de diferente em relação às outras lojas? A qualidade dos produtos, as capinhas personalizadas, que você pode montar do seu jeito, ficando na opção única, uma case única para você. A película da máquina, né? A gente faz um reporte exato no seu celular, então envia via Blue Blue, tem desde os modelos mais antigos até os lançamentos. Ela é aprovada e testada pela NASA, a gente garante até 80% contra a queda e damos três meses de garantia nessa película. Não é a maior das proteções de película que a gente tem. Nessa questão das capinhas personalizadas, a empresa, o consultório, o médico, o profissional que tem lá um, dois, dez, duzentos funcionários, é uma forma dela também estar fazendo o seu marketing, porque ela pode produzir as capas de celulares identificadas com a marca dela, é isso? Isso. Fizemos várias capinhas com logos para as empresas também. Maravilha. O endereço aqui da loja? Rua Rio Brando, 524, perto da 9 de julho, ao lado da Descarpel. O número do telefone do WhatsApp, para mais informações? É 11-99370-1454. Maravilha. É horário de funcionamento? Das oito da manhã às oito da noite, nessa semana. Nessa semana de Natal. Eu quero, eu estou com um problema no meu celular, bati, molhei, quebrei, é só trazer aqui que cada celular vai ser avaliado e receber a devida assistência técnica, né? Sim, sim. Por uma técnica mulher que tem todo o cuidado e as mãos mais delicadas. Maravilha. E o serviço que vocês fazem, a pessoa sai daqui com a garantia, qualquer coisa, vocês estão à disposição? Sim. Eu tenho um celular antigo, eu tenho um celular de dois anos atrás, que parece uma eternidade. A pessoa, capinha de celular, vocês têm para todos os modelos? A maioria deles a gente tem, se não tiver a pronta entrega aqui na loja, a gente faz as personalizadas, porque ela pode escolher o jeito que ela quiser fazer. Maravilha. A questão de acessórios, o que vocês têm de bacana hoje em termos de acessório para celular? Tem caixinhas de som, tem fones de ouvido e o que mais? Tem os carregadores que a gente faz personalizados também, os portáteis. Tem os carregadores turbos, que carregam o celular em até meia hora e a bateria dura mais. Tem tripé, ring light, caixinha de som, diverte os modelos de caixinha de som. Maravilha. E a King Case, ela é uma franquia, uma rede de franquias que tem toda a estrutura para as pessoas serem atendidas, né? Isso, exatamente. Me fale uma coisa, para esse final de ano, além do horário especial de funcionamento até 8 horas da noite, que outras promoções a King Case tem para os clientes? A gente está com promoção de Natal, que as compras acima de R$120,00, você concorre a um iPhone 11. iPhone 11. Um iPhone 11, isso. E esse sorteio vai ser quando? Vai ser dia 6 de janeiro pela Loteria Federal. Maravilha. E assim que a pessoa, o ganhador, se você comprar aqui na loja, a gente vai estar divulgando no blog também aí quem foi o ganhador desse iPhone 11. Aquela compra que eu fiz no começo vale? Não, eu estou brincando. Me fale uma coisa, estamos aí no final de ano, deixa aí uma mensagem de Natal para o pessoal que está vendo essa entrevista aqui no blog do Nelson Lisboa e também na página da King Case aqui de Salto. A gente aqui deseja um Feliz Natal, que seja um próximo ano de paz, de tranquilidade, de saúde. E a gente está aqui esperando vocês para fazer um livro nesse ano que foi tão difícil para todo mundo. Maravilha.